Planeta dos Macacos Espaciais A galáxia vasta e extensas regiões são desconhecidas mesmo para Space Ghost e o perigo espreita atrás de cada astro Estamos entrando na Via Láctea, senhor Excelente, esta galáxia está me dando mais trabalho do que as outras mais breve se renderá diante do poderoso Urglor, mestre de todo o universo Agora está na hora de voltarmos Jen, vá verificar os geradores de campo de plasma Certo, Space Ghost Lamento, Flip, mas não pode ajudar, é muito complicado Ah, e esse painel não foi feito para a gente baixar Flip, não acelere tanto Socorro, Space Ghost Olhe, sobrecarga no campo de plasma Esta chegou bem perto O que foi que houve? Não Foi culpa sua, Sim, Blipp Você só sabe arranjar encrenca Olha só a bagunça que fez a bola de energia Vamos precisar de toda a nossa energia para limpar Vamos, ao trabalho Você só sabe arranjar encrenca, hein? Bom, os circuitos já estão consertados Agora vamos para o planeta fantasma Mas para onde foi Blipp? Devia ter ajudado Eu acho que você o magoou, Jason É, eu sei Eu fui duro demais com ele Vamos procurá-lo e pedir desculpas Space Ghost Blipp sumiu É, nós não o achamos em lugar nenhum Vamos voltar para dar uma olhada Ele não pode ter ido muito longe O que foi aquilo? Parece que temos companhia Segure-se Está entrando transmissão Renda-se Space Ghost Você não é parada para a armada de Uglo Vocês ouviram? Ele disse Uglo? Ora, quem mais contrataria um gorila? Eu sou piloto de caça Farei contato com a força jovem Talvez se interesse em saber Que Uglo está brincando na nossa galáxia Tcha, Dcha Kairos Oh, eu sou piloto de consulta Oh, eu sou piloto de caça Blipp Eu sou piloto de caça Fertil Vamos lá! Despeje-nos o chamado Força Jovem. Responda, Força Jovem. Oi, pessoal. Desculpe a demora. Olá, prazer em vê-lo, Electra. Onde estão Kid Cometa e Molecular? Estão em outra missão. Diga-me, qual é o problema? Deixe-me adivinhar. Já sei, é Hugo. Bem, não se conhece outro macaco alado que queira conquistar o Universo. Agora vamos. Vamos lá, pessoal. Space Ghost incapacitou dois caças, nosso senhor. Ele não impedirá que eu conquiste a Via Láctea. Ocuparemos o primeiro planeta que passarmos. Levará muito tempo para destruirmos a armada deles. Nós vamos ter que atacar direto o grande gorila. Ah, a Estrela Selvagem. A Capitania de Uglo. Usarei meus poderes telecinéticos para abrir a câmara. Usem a Força Invisível. Certo, Space Ghost. Não tenho esse poder, mas eu posso perturbar a mente deles com telepatia. Invisibilidade e telepatia não enganam meus olhos mecânicos, Space Ghost. Agora são meus prisioneiros. E assim, com Space Ghost e Electra capturados, o temível Uglor prepara-se para conquistar o novo lar de Bleep. Leiam todos! O Super Macaco salva o prefeito! Eu exijo este planeta em nome de Uglor. Você interferiu pela última vez. Antes de eliminá-lo, deixarei que observe o início da queda da sua galáxia. Sabe que, zangado, você fica uma gracinha, Uglor. E eu darei a ordem, agora. Não! Você não vai fugir de mim. Não conseguiu desta vez, mas valeu, Uglor. Não queremos ser indelicados, Uglor, mas nós já vamos andando. Idiotas, meu painel principal. Vocês destruíram a nave. Oh, meu perdão, mestre. Desculpe, quero dizer, Uglor. O poder invisível não adianta. Minha supervisão os achará. Não depois de ter visto a luz, Uglor. Eu não enxergo. É aqui a saída. Veja, olha lá. As naves estão indo embora. Estão fugindo de medo. É, mas Uglor voltará, pode ter certeza. Se voltar, pode nos chamar, Space Ghost. É sempre um prazer dar uma mão. Beleza. Agradeço a ajuda, Electra. Não me agradeça. Agradeço a Blip. Até então. Eu lamento sinceramente ter magoado você, Blip. Eu espero que você não tenha passado momentos difíceis no espaço. Nunca saberemos. Não sei por quê. Acho que não. A galáxia está salva da ameaça de Uglor por enquanto. Mas se atacar novamente, haverá sempre um herói para enfrentá-lo. É muito feliz! Adまco! Feliz, eu vou!